É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Ela brota na minha base e quer ficar com a Xota inchada Afim de sucessar Quer brotar na minha casa e ficar com a Xota inchada Toma pirocada, pirocada, na rachada, na rachada Você vai tomando muita pirocada Toma pirocada, pirocada, na rachada, na rachada Você vai tomando muita pirocada O neguinho do UTI te deixa com a Xota inchada Toma pirocada, pirocada, na rachada, na rachada Você vai tomando muita pirocada O pai e a mãe não deixa ela ficar no rasante Ela deu pelé, só pá, só pá, só pá, só pá, só pá Dá pra traficante Ela deu pelé, só pá, dá pra traficante Ela deu pelé, só pá, dá pra traficante Tá aceitando até vida diamante Tá aceitando até vida diamante Ela deu pelé, só pá, dá pra traficante Esse é o Nogueira, porra 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 Ela brota na minha base e quer ficar com a Xota inchada Afim de sucessar Quer brotar na minha casa e ficar com a Xota inchada Toma pirocada, pirocada, na rachada, na rachada Você vai tomando muita pirocada O neguinho do UTI te deixa com a Xota inchada Toma pirocada, pirocada, na rachada, na rachada Você vai tomando muita pirocada O pai e a mãe não deixa ela ficar no rasante Ela deu pelé, só pá, só pá, só pá, só pá, dá pra traficante Ela deu pelé, só pá, dá pra traficante Ela deu pelé, só pá, dá pra traficante Tá aceitando até vida diamante Tá aceitando até vida diamante Ela deu pelé, só pá, dá pra traficante Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra E aí, meu irmão do Matocera, carnalho